E aumentou a procura por destinos brasileiros neste carnaval. Em cidades conhecidas pela folia como Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife, os hotéis já registram 80% de ocupação. Se tem folia, tem turista querendo conhecer de perto as diferentes manifestações de alegria do povo brasileiro. A estimativa da embratura é que neste carnaval os estrangeiros aumentem a presença no país. Em Fortaleza, no Ceará, os hotéis estão com uma taxa de ocupação superior a 92%. De cada 10 turistas, 4 são estrangeiros, a maioria vindos de Portugal. Já as praias de Pernambuco são a preferência dos argentinos. Ao todo, os hotéis dos principais destinos carnavalescos brasileiros registram uma taxa de ocupação em torno de 80%. O câmbio mais promoção, mais a tradição do carnaval dentro do verão brasileiro é um conjunto de componentes que fazia muito tempo que não acontecia no Brasil. Câmbio barato, viajantes externos vindo para o Brasil, do exterior para cá, brasileiros viajando internamente. E um verão forte, um verão robusto, com muita conectividade aérea, com mais voos para os países vizinhos e reforçando a recuperação da Europa, os portugueses, espanhóis, estalianos, vindo ao Nordeste, também fazia tempo que não vinham. Neste hotel, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o movimento está maior que o do ano passado. Neste carnaval, o peso dos clientes estrangeiros subiu um pouco. Nós vamos ter aqui no hotel do Rio cerca de 93% de estrangeiros. E, portanto, o hotel está ainda mais internacional do que é hábito. Essa brasileira, que mora há 10 anos nos Estados Unidos, conta que o câmbio do dólar definiu a decisão de vir ao Brasil para o carnaval. Teve sim, facilitou bastante a nossa vinda, fica bem mais em conta, o preço fica bem melhor pelas passagens, pelo hotel. Estamos super animados e espero que teremos uma boa noite no domingo e na segunda-feira com as escolas de samba. Já esse alemão conta que a motivação para conhecer o Brasil foi o transatlântico que partiu direto de sua cidade, Hamburgo, na Alemanha. Há um dia no Rio, ele já conheceu o Jardim Botânico e o bairro de Ipanema. Até agora, achou tudo muito bonito e as pessoas muito simpáticas. De cidade olímpica, a capital do carnaval. Os visitantes esperados para a folia no Rio de Janeiro somam um número digno de mega evento, um milhão de turistas. Segundo a prefeitura, estrangeiros e brasileiros de fora da cidade devem gastar aqui cerca de 3 bilhões de reais, movimentando mais de 50 setores da economia. Esse quiosque, na beira da praia de Copacabana, estava planejando abrir mês que vem, mas adiantou o cardápio e a decoração para receber o público de carnaval. Nossa ideia aqui é receber o povo mundial bem, entendeu? É acolher todo mundo. Óbvio que o turista é uma fonte de renda nesse momento que é inegável, né? Que está trazendo recursos aqui para dentro do Brasil. Não ganha apenas o turismo, tradicionalmente conhecido como turismo, se não ganha toda a economia por conta da logística de melhores. Aeroportos de mais voos, mais pontualidade, melhores hotéis, melhores traslados, melhor gastronomia, melhores serviços, melhores restaurantes, melhores aluguéis de carros. Tudo isso ajuda e reforça as cadeias produtivas dos outros setores. Amém. Amém.